E no 15, na companhia da minha tia Maria das Graças, minha prima Débora, minha cunhada Eliane, aqui no sítio Baú, né, Valete? Eu tão cego andei, me perdi no baguei, longe, longe do meu salvador. Mas o céu ele desceu, e seu sangue meteu, pra salvar um tão pobre imperador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar, dessa graça sem paz, que no céu trouxe o nosso Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Um dia senti, meu pecado e vi, sobre mim a espada da lei. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Vem, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi um dia eu fiz Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abriam E agora me alegra em sua luz Aleluia, glória a Deus 2715, arpa cristã Eu quero trabalhar pro meu Senhor Levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar E o culpado quer estar Se na via do Senhor Trabalhai e orai Na seara e na via do Senhor Meu desejo é orar O culpado quer estar Se na via do Senhor Eu quero cada dia trabalhar Escavo do pecado, liberdade Conduzi-los a Jesus Nosso guia, nossa luz E na via do Senhor E na via do Senhor Trabalhai e orai Na seara e na via do Senhor Meu desejo é orar Meu desejo é orar Se quiseres ou não Se quiseres trabalhar Se quiseres trabalhar E acharás também lugar E na via do Senhor Trabalhai e orar Trabalhai e orar Na seara e na via do Senhor Meu desejo é orar Meu desejo é orar E o culpado quer estar Se na via do Senhor E no 755 Imploramos o teu poder Aleluia Imploramos nosso Salvador Teu poder, teu poder, teu poder Divina, teu poder, teu poder Bendita promessa é podernar Vem encher-nos de real valor Do pleno poder celestial Teu poder, teu poder, teu poder Teu olhos que vem nos ungir Teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Mas ela é de fazer-nos fluir Teu poder, teu poder, teu poder Tu já prometeste derramar Tuas bênção e nos revestir E a tua palavra proclamar Com poder, teu poder, teu poder Com poder, teu poder, teu poder De toda mancha, teu poder Teu poder, teu poder, teu poder Teu poder, teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Teu poder, teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Oh, minha alma Oh, minha alma Oh, minha alma Que te comove Teu poder, teu poder Porque, teu poder, teu poder Porque, teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Deus, teu poder, teu poder Deus, meu poder, teu poder Pobres, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, te duvirá. Alô, vem, minha prima acabou de chegar, e já apresenta Débora Carvalho. Carvalho, 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 carvalho. Volta o cabo da mão, todos remos da mão, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que bom não já se faz, pois com ele seguro será. Se você te assustar, tempestade no mar, na montanha um é que te vê. Se na tribulação, ele vem socorrer, sua mão que te pode surter. Solta o cabo da mão, todos remos da mão, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que bom não já se faz, pois com ele seguro será. Onde tu recordar, maravilha sem par, no deserto o povo fartou. E no mesmo poder, pois com ele seguro será. E no mesmo poder, ele sempre querá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da mão, solta o cabo da mão, todos remos da mão, e navega com fé em Jesus. Solta o cabo da mão, todos remos da mão, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que bom não já se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da mão, pois com ele seguro será. зовta o cabo da mão, quando animou. Solta o cabo da mão, tudo remos da mão, seu povo arrecia o abrir, Solta o cabo do anão, como os regros da irmão E navegas com fé em Jesus E então, liberado, de bonanças e paz Pois com Ele seguro será Lá tens correndo, meu Redentor Minha saudade toda levou Se não recebe, tem teu amor Pois teus pecados Jesus perdoou Pronto deu o sangue em mim Que Jesus já perdeu Passará sem te crer No Egito assim sucedeu Deus é salvar ao que o mal feitor Como promete, sempre fará Nem confia, ó pecador E pela fé, vida nova terá Quando deu o sangue em mim Que Jesus já perdeu Passará sem te ferir No Egito assim sucedeu Prego sem fim pra tua luz E no juízo tu vai entrar Não te detenha Venha Jesus Que teus pecados Que teus pecados deseja apagar Quando deu o sangue em mim Quando deu o sangue em mim No Egito assim sucedeu Que maravilha Que grande amor Que hoje preso Salvo serás Cristo te chama Vem pecador E por eterno no céu E por eterno no céu Tu irás Quando deu o sangue em mim Que Jesus já perdeu Passará sem te ferir O Egito assim sucedeu